Oi gente, estou aqui de novo, outra vez, de novo, essa menina aqui, essa menininha aqui, o que é isso? Estou aqui para estarmos juntos, você me ouvindo, quem sabe cantar e orando também, o louvor a Deus, no hino 245 do cantor cristão, Cristo vai passar, olha o que diz a letra, há hoje alguém esperando para Jesus encontrar? Uma pergunta, vem assim mais demorar, se Cristo vai hoje passar, o mestre vai hoje passar, ainda onde você está, sim, hoje ele vai passar, ele está aqui do meu lado, está do seu lado e cremos nele, pela fé que cremos no Senhor Jesus, né? Amém. 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 Tá bom? Espere em Deus que dê pra você cantar junto, louvar e relembrar esses índios antigos do cantor cristão. São maravilhosos, né? Eu gosto, eu gosto. Posso ter que falar que eu gosto, que todo domingo eu toco eles na igreja, né? Eu toco um tecladão enorme, de oito, oitava. Enorme, né? Muito grande. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau. Errei. Hino de gravação. De novo. Não, Alberto. Oi. Oi? Suspegar aí as coisas. Espera aí. Espera aí. Estou aqui de novo, outra vez, né? Para louvar o Senhor, tocar louvores a Deus. Espera aí, Deus, que Deus me capacite pra conduzir. Porque, claro, quando eu toco na igreja, meu Deus tem me conduzido. Eu não só na igreja, eu faço cintra cheia, com as duas mãos, né? No meio que tem contrabaixo aqui, né? Assim, bonzinho, né? Perdendo só o último, graças a Deus. Esse mesmo é um toque perfeito, né? E agora eu gostaria de cantar, de tocar um 245, que fala que se existe alguém esperando, hoje, encontrar Jesus, venha-se ele já demorando, abra o seu coração, fala assim, Senhor, eu te aceito. Eilo, eilo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar, o Mestre vai hoje passar. sim, hoje ele vai passar. Enquanto eu vou tocando, vocês vão ouvindo, vocês vão se escrevendo, compartilha também, né? Com uma pessoa que conhece o mundo que é o cristão, que ama, que ama esse rino aqui, o rino. Ao jovem, esperando para Jesus encontrar. É 245, que é o cristão, viu? é o cristão, viu? Amém. 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 Errei. Erro de gravação. Vamos tentar pela segunda vez. Depois vocês vão ver os meus erros de gravação, tá bom?